E aí amigos, aqui quem falou o Godedosh trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje meus amigos mais um episódio da nossa série de esconde-esconde de bruxas aqui no Itit, onde vocês estavam com saudade pra trazer mais um episódio, então o Godedosh tá aqui de volta meus amigos. Deixa eu selecionar algo logo pra me tornar, porque senão eu vou falecer aqui e não tô nem vendo, tá ligado? Então deixa eu virar essa cadeira aqui, olha só como é boa essa habilidade galera, porque você consegue se transformar num objeto sem precisar mexer nele, né? Isso é muito bom, porque daí o bicho, o nosso fazendeiro, na verdade que parece um ogro, por isso que eu falei bicho, ele fica caçando as pessoas que ele percebe que tem uma mudança ali, né? Então deixa eu ver, acho que eu vou me transformar naquele barril ali, só que tem uma ali em cima galera, já jogaram a galinha ali, a galinha tá voando pra todo lado, deixa eu ver, será que se eu virar isso daqui seria interessante? E isso daqui? Olha só galera, eu virei isso daqui ó, mas eu acho que ele nem viu hein? Tomara que dê certo galera, porque eu não vou conseguir nem fugir daqui e eu vou ter que me tornar alguma coisa bem rápido, né? Tá, eu acho que aqui tem muitas coisas, tipo assim, muito objeto e isso chama a atenção de quererem jogar uma galinha aqui. Eu poderia, sei lá, tentar escolher outra coisa. Tá, eu tenho aqui a habilidade do cogumelo que deixa os fazendeiros muito doidões, né? Então é uma vantagem pra estar fugindo, mas... Será que eu consigo sair daqui? Eu não consigo sair daqui não. Opa! Alguém morreu aqui perto, alguém morreu aqui perto galera. E eu só tô de olho aí no barulho hein, toma muito cuidado porque esse modo aqui é o modo que eu tô mais gostando de jogar, que é o Move Bobification. Onde se você morrer, você vira também um fazendeiro em busca de bruxas. Isso que é o legal, porque daí se você perder, você continua jogando, só que procurando dessa vez, né? Olha ele pulando ali o fazendeiro galera lá. Ele tá procurando... Nossa, tem muitas bruxas sendo eliminadas galera. Será que nós fomos ser um dos sobreviventes aqui hoje? Olha lá, ó. Não, não joga galinha aqui. Uh, ainda bem que não dá pra me puxar. Ainda bem que não dá pra me puxar galera. Não, 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 não! Não! Eu usei o cogumelo, só que não deu tempo de utilizar a nossa habilidade pra fugir galera, porque como eu falei pra vocês, eu tava preso ali. Mas até que eu durei bastante. É que os fazendeiros daqui, eles são muito bons. Tem alguém por aqui? Tem alguém por aqui? Ah, esse mapa é aquele mapa onde tem a biblioteca que é muito boa pra se esconder. É, eu vacilei bastante, eu poderia ter entrado aqui. É porque dificilmente eu jogo nesse mapa. Sempre que eu tô jogando, é aqueles mapas que nós já conhecemos, né? Aquele que tem as abóboras, que é o mapa do Halloween. Mas esse daqui é raramente. Vai lá galinha! Não tem ninguém aqui. Aqui pode ter bastante bruxa, hein? Nossa, explodiu aqui, você viu isso? Tá, deixa eu ver se tem alguma bruxa aqui. Vai lá galinha! A galinha não revolou nada. Olha o bichinho aqui, ó. O bichinho que é chamado de Luke. Eu estava lendo lá, ele se chama Luke, esse bichinho. Tá, tem alguma coisa aqui? Cadê minha galinha? Poxa, minha galinha ficou pra onde? A minha galinha foi trollada. Acho que não tem nada aqui não, hein, galera? Só se tiver ali em cima, ó. Não. Pera aí, deixa eu tentar acertear as velas ali. Não tem nada. E desse lado? Não tem nada também. Tá, faltam apenas duas bruxas. Então, assim, fica bem mais complicado, né? Eu tô utilizando a habilidade aqui agora, galera, desse... Opa! Não, não tem nada. Desse gancho. Então, eu troquei. Ao invés de ficar pulando alto, eu tô utilizando esse gancho aqui. Você é uma bruxa? Não, não é uma bruxa. E você é uma bruxa? Também não. Vamos ver se tem bruxa por aqui? Não, não tem. Vamos utilizar o nosso gancho pra ir até ali. Tem muita galinha espalhada por aí, né? Vamos ver se tem alguma aqui, né, galera? Vai saber. Eu não vi nenhuma bruxa vindo pra cá quando eu era bruxa, né? Então tá bem... Nossa, tá difícil achar, hein, meu? E tem, tipo, muitos fazendeiros. Olha isso. Olha o tanto de hunters. Tem bastante. Não, não é uma bruxa. Tem bruxa aqui? Aqui, vamos ver. Não, não é uma bruxa. É, foi bem difícil achar as bruxas aqui, hein? Cadê minha galinha? A minha galinha tá meio maluca hoje, galera. A galinha tá meio maluca hoje. Vai, tudo bem. É, pelo menos tentamos aqui. A minha estratégia não deu muito certo, né? Eu preciso entrar na livraria ali, na biblioteca, porque lá tem como fazer uma estratégia muito boa. Então, vamos pra próxima partida. Vamos ver se a gente vai ser bruxa ou se vai cair direto como hunter. E olha só, se eu passar de nível, eu vou ganhar essas duas coisas aqui. Ectoplasma e essa roupinha da hora aqui. Então, bora lá. E beleza, amigos, parece que eu fui escolhido, então, de caçador, de fazendeiro. E vamos lá, então, buscar essas bruxas maléficas que ficam fazendo trollagens em minha fazenda. Vamos ver se já não tem ninguém aqui, né? Porque pode acontecer de alguém vir aqui nessa área, mas não tem. Então, vamos só ficar atentos aqui e procurar essas bruxas, né? Tá, vamos ver, galera. Porque, ó, quer ver? Onde eu costumo me esconder aqui, ó. É bem nessa região aqui, ó. Aqui é o lugar que eu costumo me esconder, né? Então, vamos ver, ó. Tem gente aqui, ó. Tem gente aqui. Ó, jogou em mim isso daqui, ó. Ah, é a maçã. É a maçã ali, galera. Já descobriu o que que é. Cadê? Tá por aqui, ó. Vamos ver se não é aquele copo. Tá. Jogou aqui, ó. Tá aqui, ó. Vai, vai, vai. Boa! Eu pensei que ele ia ficar tipo de trollagem com Godezord. Essa bruxa foi fácil, galera. Vamos ver se já não tem outra. Opa, tem mais uma bruxa por aqui. Bruxinha. Será que é isso daqui? Não. Essa tocha. Será que é esse machado aqui? Não é. Mas ela tá por aqui. Tá por aqui, galera. Só preciso ver o que que é. Às vezes está escondido, ó lá. Não. Será que tem um negócio ali escondido? Porque parece que tem um osso ali, ó. Deixa... Olha lá, ó. Ela tá falando que tem alguma coisa aqui, ó. E aí, galinha. Onde você pode... Você pode me dizer onde está? Ali, ó. Parece que tem um osso ali, ó. Ah, sabia. Tá vendo? Tá vendo? Eu sabia, galera. Eu não consigo pegar. Não consigo. Mas, assim, vocês viram que ela tava escondida ali. Tava muito bem escondida, né? Se fosse eu, assim, eu poderia ter de ir embora. E pensado, né? Porra, tem bruxa aqui, mas não tô conseguindo acertar ela. Então você tem que ficar até o último instante, porque... Realmente tem bastante bruxa que se esconde aqui, ó. Tô ouvindo um barulho de bruxa voando. Tá, vamos ver se tem outra bruxa por aqui. Ó. Meio suspeito esse negócio, hein? Parece que não tem mais bruxas aqui, galera. Então, vamos sair daqui. Deixa eu ver se isso daqui não é bruxa, né? Vai saber. Ó, tem bastante coisa aqui, ó. Que você tem que ficar atento, né? Só que as bruxas, elas são espertas, viu? Ó lá, mais uma bruxa se foi. Agora tem quatro bruxas sobrando. Tem alguma bruxa por aqui? Não. Esse osso é uma bruxa? Não. Beleza, vamos sair aqui, então, dessa toca. Ok. Ah, isso é uma bruxa? Não. Agora temos que ficar olhando nos lugares bem, ó. Vamos jogar ali. Não, não tem nada aqui. Perfeito. Então, vamos pegar ali, galera, a essência aqui, ó. O pó mágico aqui, ó. Magic Dust. Opa, mais um faleceu. Tem três. Tá. Se não tem naquele lugar ali, galera, talvez esteja no casarão aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Galinha. Fale para mim, onde tem? Aqui não tem nada. Deixa eu tentar pegar aquele Magic Dust ali, ó. Porque o Magic Dust é muito bom para você ganhar pontuações. Pontuações. Galinha, tem alguma coisa aqui, galinha? Hã? Talvez tenha naquela vela ali, hein. Talvez tenha alguma coisa nessa vela aqui, hein. Não. Não tem nada aqui. Mais um, galera. Falta apenas duas bruxas. Apenas duas bruxas. Então, esse time está indo muito bem. Galera, não está conseguindo se esconder deles. Então, está indo muito bem mesmo. Sério. Estou curtindo demais esse time aqui. Galinha, você pode me dizer... Ah, não tem mais nada para cá. Falta só um, galera. Falta só um, meu. E tem 30 segundos. Parece ser pouco, mas é bastante tempo ainda. Dá para encontrar, entendeu? Ó, 4, 3, 2... Boa, Godezord. Mais um Magic Dust aí para nós. Vamos jogar uma galinha aqui. E aí, galinha? Tem alguma coisa por aqui? Não? Não tem nada. É, não conseguimos encontrar o último não, galera. Nossa senhora. Esse escondeu muito, muito bem mesmo. Muito bem mesmo. Caramba. E vamos ver o que nós ganhamos aqui, meus amigos. Olha só. Parece que conseguimos aqui a nova roupa para o fazendeiro. Nossa, ele é bem bizarro, né? E também podemos colocar aqui chapéu. Mas eu não tenho nenhum chapéu ainda, galera. Não liberei nada ainda, né? E eu tenho essa arma aqui. E eu liberei aqui também. Eu liberei isso daqui, ó. Que são óleos, né? Eu tenho isso daqui, né? Que é o saquinho de batata. Não sei se é... Parece pedra, né? E nós vamos trocando também as skins. Podemos colocar outras skins assim. Para você ir modificando, né? E parece também que conseguimos alguma coisa para a bruxa. Não. Não conseguimos nada para a bruxa. Mas temos aqui, ó. Item para o Halloween aqui. Que é aquele ectoplasma. Onde nós conseguimos um novo item. Nós não tínhamos chapéu. Mas agora nós temos aqui para o Hunter o chapéu. Olha só isso, galera. Nossa, esse chapéu é muito da hora. Olha isso. Muito da hora mesmo. Então é isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio. Se você é aquele amigo do canal, não deixe de esquecer aquele like sensacional para dar aquela força. Conto com o apoio de vocês. Até a próxima e tchau.